Não tem como comparar o mundo, o Brasil, a política com o ano de 2003, quando o presidente Lula assumiu. Basta dizer que o que nos separa de 2003, no meio do caminho, tem a maior crise da história do capitalismo mundial. É bem verdade que o pessoal que construiu o impeachment dizia que a crise era uma crise do Brasil. Era mentira, né? Essa crise é uma crise do mundo, é uma crise que começou nas grandes economias nos Estados Unidos, é uma crise que abalou e desestruturou governos e países com políticas sólidas, como são os países europeus. Semana passada ainda eu li uma notícia sobre o aumento da miséria, da pobreza na Bélgica. Se alguém algum dia imaginou, quer ler essa notícia, né? No último período. Então, a conjuntura mudou e, portanto, na minha interpretação, diante dessa nova realidade, há necessidade de um governo diferente. É natural que seja, a história não se repete assim linearmente.